Vamos lá, você que tá aí do outro lado, não diga alô, diga Esfirra Mania, a melhor de Manaus. E quem é auditora é a Letícia. Vai, Letícia. Alô? Esfirra Mania, a melhor de Manaus. Gane! Tá certinho. Acertou? Pode entregar pra ela? Vou entregar pra você, hein? Fica esperando aí que eu vou chegar aí. Olha, fica esperando que ela vai entregar pra você. Até a próxima quinta-feira, gente. Até a próxima quinta-feira. Não, peraí, a gente vai apertar a foto. Ah, é? Cara, que ódio que eu tenho disso! Fico com ódio disso, eu quero dizer, hein? 12h46 já? Tchau, pessoal! Da agora sim, te despede. Tchau, até a próxima quinta-feira, pessoal. Fica agora com a Socorro Sampaio, não fala, Amazonas!